Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate, na categoria que é 69 quilos, convidamos o atleta da academia CMT, Daniel Cabeza Acabei Aqui Música Música É que eu não tenho noção, né? Só tem a banhão, hein? E o seu adversário representando a Academia Nobre Arte Clube e olhando... Nobre Arte Clube Muito bem, senhoras e senhores, começando aí mais uma luta das super lutas. Temos Daniel Cabeça versus Igor Leandro. O Daniel está com os detalhes nas luvas em azul, com a camiseta preta. Já o Igor está com os detalhes nas luvas em vermelho, com shorts vermelho, também representando aí o corner vermelho. Daniel e Igor. Os dois atletas se estudando aí no centro do ringue. Tenta uma aproximação com o Jeb aí, agora o Daniel. Conseguiu esquivar muito bem ali o Igor. Já vem conseguindo bater ali na região da linha de cintura do Daniel. O Daniel já responde. Não quer saber de ninguém ali deixando ele com as costas nas cordas, não. Tentou agora um cruzado. Faz um bom jogo de pernas agora o Daniel para tentar aproximação para cima do Igor. Opa! O Igor conseguiu uma boa entrada de mão agora ali, hein? Bate na região da linha de cintura. Bateu forte. Ai, ai, ai. Isso machuca a canela, isso raspa a canela do atleta no canto do... Na quina ali do ringue. Minha nossa! Tentou um diretaço de esquerda agora. Fez a esquiva ali o... O Igor. Controlando a luta aí agora no centro do ringue. Já recebemos orientação aqui da organização do evento. Continuamos agora com o combate. Daniel e Igor. Previsão três rounds de três minutos. Estamos apenas no primeiro. Você acompanha diretamente conosco aqui no canal do Território Tupiniquim no YouTube. Tenta fazer aproximação ali o Daniel. Vem marcando o jab, jab. Depois ele tenta soltar a mão do direto. Tá aí o Igor. Tô fazendo boas esquivas. Minha nossa! Entrou a mão, hein? Fechadinho, tenta bater. O Igor. Bem defendido pelo Daniel. O Daniel tentou um diretaço agora. Bem esquivado pelo Igor. Luta muito mais técnica do que qualquer outra que nós acompanhamos aqui no Box Evolution. E tá aí. Fim de primeiro round. Excelente performance dos atletas neste primeiro round. A previsão é que nós teremos ainda mais dois rounds de três minutos e você não saia daí. Acompanhe conosco a quarta edição do Box Evolution. Transmissão ao vivo pelo Território Tupiniquim. Daqui a pouquinho tem o segundo round para todos nós. Muito bem. Vamos para o segundo round. Entre Daniel e Igor. Que você acompanha somente aqui no canal do Território Tupiniquim no YouTube. Vem tentando ganhar o centro do ringue ali o Daniel. O Igor bem fechadinho. Esperando a aproximação do Daniel para ele poder contra-atacar. Cruzado de esquerda. Acaba ficando na luva do Igor. Golpe bem aplicado inclusive pelo Daniel. Os dois adversários se estudando mais. O Igor tenta pendular de um lado para o outro. Na verdade é o Daniel que está pendulando. Consegue aplicar ali bons golpes na região da linha de cintura do Igor. E volta mais uma vez para o centro do ringue se estudando os dois atletas. Boa esquiva do Igor. Tentativa do Daniel de aplicar um jab de encontro. Tenta agora na região da linha de cintura. Vai tentando tomar iniciativa aí o Daniel. O Igor está com esquiva em dia, hein? Consegue aplicar dois golpes agora na região da linha de cintura do Daniel. O Igor vem tentando colocar o Daniel ali com as costas nas cordas. O Daniel faz um giro rápido ali. Boa movimentação de pernas. Sai do canto. Mas o Igor consegue colocá-lo mais uma vez no corner. E bate direita e esquerda. Bate na região da linha de cintura. Fechadinho está o Daniel. Recebe um uppercut. Recebe golpes ali na região da linha de cintura. Mais uma boa movimentação de perna do Daniel. Sai dali, vai para o centro do ringue. E o segundo round continua. Bom uppercut agora aplicado pelo Daniel. Daniel cabeça. Vem pendulando, vem caminhando para cima do Igor. O Igor está com a esquiva em dia. Ele sai da linha de ação muito rápido. Nos golpes aplicados pelo Daniel. Daniel dá uma olhadinha para o seu corner. Esperando ali uma orientação. Aí, jab direto. Para cima do Igor. Para cima do Igor. Aí o Igor tentando abrir a guarda do Daniel. Mas o guarda do Daniel está fechadinho. Fechadinho, fechadinho, fechadinho. Tentou aí agora. Aplicar aí umas canhotas aí agora o Daniel cabeça. Bem absorvido pelo Igor. O Igor tenta revidar agora. Tenta colocar as costas ali do Daniel cabeça. No corner. Parece que entrou ali agora o golpe do Daniel. E está aí. É fim de segundo round. Nos dez segundinhos de final de round. E o bicho pegou mais uma vez. Grande combate. Entre Daniel cabeça. E Igor Leandro. Daqui a pouquinho teremos o terceiro e decisivo round. Não saia daí. Vamos para o terceiro e decisivo round. Daniel cabeça. Versus Igor Leandro. Cabeça está no corner azul. E o Leandro no corner vermelho. Está aí. Vamos para o terceiro e decisivo round. Cabeça. Lembrando que quem vencer esse combate terá a chance de disputar o cinturão da categoria. Então é uma luta que credencia os atletas para a disputa do cinturão. Conseguiu aplicar uma boa esquerda agora o Igor. Outra. Mas ficou na guarda do Daniel. O Daniel já faz o clinch. Automaticamente ele gira o seu adversário. E vai para o centro do ringue. Um jogo inteligente. Vem tentando marcar ali com a sua esquerda. Não, mas a esquiva do Igor está muito, muito bem... Muito bem treinada em dia. Ótima performance agora do cabeça. Recebe o contra-golpe agora do Igor. Hum, ótimo uppercut. Essa luta é uma luta muito técnica, né? Até porque os dois atletas estão disputando uma vaga pelo cinturão, né? Da categoria. Então, realmente eles precisam estar com o box afiado. Continua batendo, batendo duro ali o Igor na região da linha de cintura do cabeça. Cabeça já sai dali daquela posição incômoda de ficar com as costas no corner. Consegue um ótimo cruzado de esquerda. Ameaçou e depois ele foi lá e aplicou um cruzado de esquerda também que acabou ficando na guarda do Igor. O Igor agora acertou um cruzadaço na região da linha de cintura do cabeça. Tenta abrir a guarda com uppercut. Recebe um contra-golpe agora que foi um cruzado de esquerda aplicado pelo Daniel. E agora é o cabeça que consegue colocar as costas do Igor nas cordas. O Igor revida. Duas esquerdas e uma direita. É clinchado pelo Daniel. O Daniel clincha para poder girar e voltar para o centro do ringue. Não quer ficar naquela posição de costas no corner. Tenta se aproximar com a esquerda. Bem esquivado ali pelo cabeça. O cabeça tentou aí um overhand, um pombo sem asa de esquerda que acabou passando no vazio. Tenta fazer boas combinações agora. Em cima e embaixo. Tenta dar um cruzado ali também o Igor. Para sair dali o Igor agora deu um direto ali mais para marcar do que para tentar nocautear o seu adversário. Passa a esquerda no vazio do cabeça. Mais um clinch dos dois. A luta está quase acabando. Falta dez segundos. Daí o cabeça veio para cima. Mãos fortes para cima do Igor. O Igor desconta e está aí. Que lutão, hein? Que lutão, hein? Que lutão entre... Daniel Cabeça e Igor Leandro. Boa luta. Vamos saber aí quem será o vencedor e quem terá a chance de disputar. Boa luta, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial desta luta. Após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida no corner. vermelho e o Leandro 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 Leandro